Música Feita de forma industrializada Ela é homogênea e padronizada Forna obra de arte e mercadoria Paga cultura por porcaria As leis do mercado predominam Nos controlam e nos dominam Não temos mais pra onde correr Você aceita mesmo sem saber Somos filhos da alienação Em um processo de reficação Não é espaço para transgressão Geração programada Idolatramos o lixo que ouvimos Porque com isso nos divertimos Sem criticar e nem questionar É o que nos oferecem para amar Num mundo onde tudo é descartável Felicidade não vai durar Subordinados ao capitalismo Sendenciados ao comorismo Somos filhos da alienação Em um processo de reficação Não é espaço para transgressão Geração programada Geração programada Geração programada Geração programada Geração programada Legenda por Sônia Ruberti